Se você quer me seguir, não é seguro Você não quer me trancar Às vezes parece até que a gente deu um nome Hoje eu quero sair só Você não vai me aceitar aqui na rua Você não quer me deixar sem mim Ele já tá Às vezes parece até que a gente deu um nome Hoje eu quero sair só Não é hora eu vou te roubar Tchau Vai ver se eu vou lá na cidade Tchau Já deu minha hora e eu não posso ficar Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Vai ver se eu tô lá na esquina Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama e eu tenho que ir pra rua A lua me chama e eu tenho que ir pra rua Tchau Vai ver se eu vou lá na esquina Já deu minha hora e eu tenho que ir pra rua Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama e eu tenho que ir pra rua A lua me chama e chama Tchau Tchau Vai ver se eu vou lá na esquina Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama e eu tenho que ir pra rua A lua me chama e eu tenho que ir pra rua Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair Tchau Tchau Vai ver se eu vou lá na esquina Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal